Você vai acompanhar a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tráfico humano. Começa a campanha da fraternidade em todo o Brasil. Dia Internacional de Doenças Raras é lembrado com palestra no Hospital Betina Ferro. Mais de mil famílias são atingidas pela cheia em Altamira. Saiba como é possível ter uma pequena horta em casa. Sombrinhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. E no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o tráfico de pessoas. Hoje é quarta-feira, 5 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje é quarta-feira de cinzas, início da quaresma. E em todo o Brasil, a CNBB aproveita esse período de reflexão para lançar a campanha da fraternidade. Este ano, ela tem como tema o tráfico humano. Na Arquidiocer de Belém, uma coletiva marcou o lançamento da campanha. Acompanhe na reportagem que abre a edição de hoje do Nazaré Notícias. Nós estamos hoje começando a quaresma. A quaresma é um tempo muito importante para a vida da igreja. Nós até usamos uma expressão, é um tempo forte. Eu gosto de usar uma palavra quando começa a quaresma, é uma espécie de academia. Nós vamos nos exercitar em algumas coisas da vida cristã. A oração, a penitência, a mortificação, o jejum, a abstinência. Nós queremos nos exercitar na oração e, de forma muito especial, queremos nos exercitar na caridade, na fraternidade. A campanha da fraternidade é uma campanha de opinião pública. Cada ano nós tocamos num tema muito sério, que diz respeito à vida social. Nós fazemos uma campanha de opinião pública. Queremos que as pessoas sejam mais irmãs umas das outras, que as pessoas se aproximem umas das outras. O tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Tráfico Humano. Um fenômeno que existe em todo o nosso país e, vamos dizer, para a nossa região amazônica, a campanha da fraternidade, ela, vamos dizer assim, morde bem dentro da problemática nossa. Porque aqui, com a infinidade de portos e trapiches que nós temos, nós temos de tudo na região amazônica. Temos tráfico de drogas, temos tráfico de pessoas, tráfico de mulheres para a prostituição. Existe o tráfico de crianças para extração de órgãos destinados ao transplante. Temos verdadeira escravidão para o trabalho, com movimentação de pessoas de uma parte para a outra. Então, nós temos este assunto da campanha da fraternidade deste ano, extremamente importante para a nossa região amazônica, para o Brasil inteiro. A campanha da fraternidade deste ano, a parte que se destina à arquidiocese, o fundo de solidariedade, ela será destinada à implantação dessa pastoral dos portos. Trabalho com as pessoas que vivem aí nos trapiches, atenção a estivadores, a tantas situações humanas importantíssimas. A nossa igreja quer se fazer mais ainda presente, porque já temos trabalho, por exemplo, com os ribeirinhos, com as ilhas, já temos tanto trabalho, mas o nosso objetivo neste ano é intensificar esta presença de igreja. O gesto concreto da campanha da fraternidade, o resultado da campanha durante o ano, é a implantação deste trabalho nas áreas portuárias de toda a Grande Belém, que corresponde à nossa arquidiocese de Belém. E o tráfico de pessoas é o tema da entrevista de hoje com o advogado Paulo Barradas. Ele está aqui no estúdio com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Em 2012 foi instalada aqui no Pará a CPI do Tráfico Humano. Ela constatou, doutor Paulo, que aqui no estado, Parcarinha, na Bragança, Capanema, Portel e várias outras cidades, são as principais rotas onde esses paraenses são aliciados para serem levados principalmente para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Hungria e para a República Tcheca. Primeiro a gente deve entender como é que é enquadrado esse crime do tráfico humano. O tráfico humano consiste na retirada das pessoas de seu local de origem para outros locais, por elas até então desconhecidos, um local onde a pessoa nunca teve. E quando essa pessoa chega lá, ela vai ser de alguma forma escravizada, ou de forma sexual, ou trabalhando sem os seus direitos reconhecidos. Em todos esses casos, nós vamos ter, por exemplo, os documentos confiscados, de modo a que a pessoa não possa exercer a sua cidadania pela ausência absoluta de seus documentos. Em algumas situações, ficam proibidas de sair do local onde estão, e se sair são ameaçadas e às vezes até mortas. Esse tráfico, tanto ele se dá para dentro do Brasil, para outra região, e é um tipo de crime, quanto para o exterior. Para o exterior é um crime diferenciado, agravado, inclusive, porquanto a investigação fica muito mais dificultada. Mas é um assunto seríssimo, oportuno, extremamente oportuno, que a campanha da fraternidade debruce o seu olhar sobre a questão do tráfico humano e que realmente, como disse o Dom Alberto, acerta no coração da Amazônia, acerta em cheio na Amazônia, que de tantas realidades, inclusive tantas realidades disparas e cruéis, acaba por ter, em alguns casos, até filhos, pais que vendem seus próprios filhos, trocam por combustível, por diesel, exploram os filhos, entregam ao tráfico de forma criminosa, evidentemente, e é interessantíssimo que isso esteja ocorrendo no Brasil todo, principalmente na Amazônia. Doutor Paulo, quando a gente fala dessa questão do tráfico humano, como o senhor mencionou, existem várias formas, inclusive este ano veio à tona um caso de um jovem que foi encontrado, na verdade, ele foi localizado por um chamado olheiro de futebol, no município de Redenção, que disse que ele ia vir para Belém, né, para trabalhar, nesse sentido, e o garoto desapareceu há cerca de um ano. A OAB acompanha esse caso. Então, o que a gente percebe? Existem várias formas de se detectar, ou, na verdade, existem várias formas de tráfico humano? Existem várias formas de tráfico humano, várias finalidades diferentes. Em regra, o gênero é para escravizar, é para que aquela pessoa fique produzindo dinheiro para o traficante. Mas, isso de forma não remunerada, a pessoa não tem remuneração alguma. Mas, além desses casos, tem muitos outros, inclusive muitos outros que a polícia não tem como investigar, porque na hora que está saindo o traficado, não raro, ele vai por vontade própria. Ele recebeu uma boa oferta de emprego ou uma promessa de que, de alguma forma, o encantou e ele vai de forma voluntária. Quando ele chega no local, no seu objetivo, é que ele tenha a ciência de que ele está sendo vítima de um crime onde ele já não pode mais fazer absolutamente nada, onde ele já está longe de seus parentes, de seus conhecidos, de seus amigos, longe da sua cidade, longe de seus documentos e absolutamente impossibilitado de tomar qualquer atitude. Agora, o que fazer nesse caso, Dr. Paulo? Como é que a família pode ajudar? Como é que a família pode pedir ajuda? Ou mesmo quem está percebendo ou não, aquilo pode ser um caso de tráfico humano? Pois é, a polícia deve ser, na dúvida, em qualquer caso, a polícia deve ser acionada. E a família, que é o primeiro elo social que nós temos, a gente nasce na família, a família deve manter contato periódico, contato permanente com a pessoa que vai trabalhar em outro, com o seu ente familiar que vai trabalhar em outro estado, em outro estado, em outra cidade, às vezes até outro país. Se esse vínculo for encerrado, deve imediatamente acionar a autoridade policial e deve disponibilizar à autoridade policial todas as formas que tinha de contato até então. Números de telefone, endereços, se tivesse, enfim, para que se possa fazer e-mails através da identificação do aparelho, do equipamento da pessoa lá, já é possível também uma localização, já uma investigação mais refinada, mais em nível tecnológico, mas essa ação, quanto mais rápida, maior as possibilidades de sucesso. Agora, Dr. Paulo, aqui Belém tem toda uma característica, já visto que é uma área portuária ali, a gente vê as ilhas, diversas ilhas, que facilita esse processo de tráfico. Dr. Alberto foi muito enfático quando disse que tinha toda uma simbologia para que a campanha fosse aberta da fraternidade ali próximo ao portal da Amazônia. Haja visto que tem tantos trapiches ali e que a gente desconhece completamente. E sem controle algum das autoridades, né? O que entra e o que sai dos trapiches fica ao arrepio do conhecimento das autoridades, fica alheio ao conhecimento das autoridades. Extremamente oportuno também esse trabalho que Dr. Alberto já anunciou em primazia aí, que é a pastoral portuária, extremamente importante. As áreas de porto, tão comuns aqui na nossa área, no nosso local como você colocou, na nossa terra, são áreas de extrema miséria, extrema pobreza, que acontece de tudo, acontece promiscuidade, enfim. É uma área que merece uma organização maior, um controle maior e uma visão maior da sociedade. Dr. Paulo, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. Eu lembro que você pode participar com a gente, basta ligar para o 40 06 9211. O Dr. Paulo está aqui para responder todas as dúvidas. Marcos, é com você. E agora vamos falar de saúde. O Dia Internacional de Doenças Raras é celebrado em 28 de fevereiro. A data foi lembrada em várias partes do mundo. Aqui em Belém, o Serviço de Crescimento e Desenvolvimento Caminhar, vinculado ao Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, realizou palestras sobre o tema. Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 15 milhões de brasileiros têm doenças raras. Uma doença caracterizada como rara quando sua incidência é inferior a um nascimento para cada 2 mil habitantes. Hoje, são registradas cerca de 8 mil doenças raras. Essas doenças que ocorrem com essa frequência, superior a 1 para 2 mil nascidos vivos, elas podem se manifestar de diversas maneiras, mas uma das coisas que mais marcam essas doenças são a presença de anomalia congênita, a ocorrência de um irinato de metabolismo, a ocorrência também de déficit cognitivo. No Pará, não há estatísticas sobre o número de pessoas com doenças raras. Em todo o estado, existem dois serviços para atender a população, no Hospital Betina Ferro e na Santa Casa de Misericórdia do Pará. O atendimento aqui no estado está restrito ao Hospital Universitário Betina Ferro e ao Hospital da Santa Casa. O número pequeno de serviços no estado como um todo, isso gera uma dificuldade para diagnóstico e uma dificuldade de orientação familiar, que é o que vai prevenir a ocorrência de novos casos. Então, o aconselhamento genético é fundamental a essas famílias. Lígia é mãe de Davi, que tem uma doença muito rara chamada síndrome de Williams. Descobriu a síndrome do filho por uma série de complicações de saúde. Quando Davi Neto nasceu, ele nasceu com um rosto meio sindrômico, né? Era um bebê bem envelhecido e aquilo me chamou a atenção. E quando ele nasceu na Santa Casa, as mãezinhas ficavam com medo por causa do aspecto do rosto envelhecido. E logo após, com 27 dias, ele voltou para a Santa Casa, porque ele pegou uma infecção intestinal, e lá foi descoberto que ele tinha sopros. E aí, através desses sopros, nós começamos a investigar. E me pediram para passar com a doutora Isabel, né? Que era a nossa geneticista. E foi lá que nós começamos um processo de quase dois anos para descobrir qual era a síndrome que o Davi tinha. O que chama bastante atenção é a face um pouco mais alongada, né? O aumento do volume das pálpebras. Isso que dá um certo estreitamento na abertura palpebral. Além dessas alterações a nível de olhos, os lábios são engrossados, são mais volumosos. Lígia também é representante da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que realizará, no dia 21 de março, o primeiro encontro regional de Síndrome de Williams. Nós trabalhamos divulgando a síndrome, né? Era só eu, uma mãe e o meu marido, né? Nessa luta. E a gente conseguiu encontrar parceiros. Eu encontrei um parceiro muito forte, primeiramente Deus, depois o doutor Isabel. E eu comecei a pesquisar na internet, né? Onde tinha crianças, a minha presidente de São Paulo, a João Nunes, mandava os casos para mim que tinha no Pará e a gente ia atrás. E graças a Deus a união foi fazendo a força. E assim uma dor vai somando com a dor da outra. Eu conheci uma amiga também que tinha perdido um sobrinho com leucemia, que é a Anete, né? Que é a minha parceira, ela está até aqui comigo. E a gente faz essa divulgação. E ainda falando sobre saúde, na próxima segunda-feira, dia 10, começa a vacinação nacional contra o HPV. Em Belém, a vacina também está disponível na unidade de saúde da UEPA. A vacina contra o HPV é direcionada para meninas de 11 a 13 anos de idade. O HPV é uma doença sexualmente transmissível e é um dos principais causadores do câncer de colo de útero. Na Universidade do Estado do Pará, a vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até o meio-dia e das 13h30 até as 17h. A vacinação será feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E outros polos também farão parte da campanha de vacinação contra o HPV. A primeira dose também será feita nas escolas públicas e privadas nas salas de vacinações das unidades municipais de saúde e das estratégias saúde da família. O Amapá após 670, aliás, no Amapá, após 670 crianças do ensino fundamental correrem o risco de ficar sem estudar na rede municipal de ensino, o governo do Estado anunciou a abertura de 356 matrículas para absorver os alunos que conseguiram vagas nas escolas do município. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o restante dos 314 estudantes serão matriculados em escolas da própria Prefeitura de Macapá. A decisão em comportar esses estudantes foi com base no estudo realizado pela Secretaria Municipal e pela Secretaria Estadual de Educação. As 670 crianças ficaram sem matrículas porque as escolas de Macapá ficaram superlotadas. A falta de vagas abrangeu as escolas que vão do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. E a data para matrícula desses alunos ainda não foi definida pela Prefeitura de Macapá. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Mais de 50 motos foram apreendidas neste feriado pelas polícias civil e militar no município de Uruará, no oeste do Pará. A operação durou cerca de duas horas e marcou a retomada do combate às irregularidades no trânsito no município. A operação foi realizada através de blitz montadas nas estradas de acesso à cidade e contou com a presença de agentes do Departamento Municipal de Trânsito. A ação aprendeu motos roubadas, sem farol, sem documentos e com descargas barulhentas. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como é possível ter uma pequena horta em sua casa. Sombrilhas se tornam um acessório fundamental para belemenses nesta época do ano. E voltaremos a falar sobre o tráfico de pessoas. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de enchentes. A intensidade das chuvas dos últimos dias em Altamira, na região sudoeste do Pará, fez o nível do rio Xingu e o Igarapé-Altamira transbordar. A Defesa Civil já contabiliza mais de mil famílias atingidas pela cheia. A maioria dos atingidos foi removido para abrigos da cidade. No rosto dos moradores aqui do Baixão do Tufi, preocupação. O Igarapé-Altamira, que corta a cidade, transbordou e casas inteiras foram tomadas pela água. Nesta rua, residências ficaram ilhadas. Este comércio foi alagado. Prejuízo para quem precisa aumentar a venda e melhorar a situação financeira para mudar para outro lugar. Dona Elza disse que passou a noite em Claro, preocupada com o nível da água do Igarapé, que já começou a entrar na casa dela. A residência vizinha já está dentro d'água. Minha casa estava alagando e eu e o meu companheiro, minha filha que mora aí atrás da casa dela alagou e a gente ficou para dar socorro, as irmãs ligando, só que a gente não pode deixar assim. E a gente quer saber, perguntei as casas que vão tirar nós, aonde é que está, aonde é, o que estão fazendo pela gente. Quando chegou um tempo desse, é aquele sofrimento. Mas o problema por aqui é bem maior com o alagamento. Essa área em que vivem mais de 100 famílias, apesar de ser de risco, foi ocupada por pessoas que não tinham condições de construir em outro lugar. A pobreza somada à perda traz sofrimento e inquietação para esses moradores. Tudo que a gente consegue, se no verão, quando dá no inverno, a água vem e leva. A estraga, entra dentro de casa, guarda a roupa, armário, tudo vai se acabando, não tem nada que preste. O perigo de doenças como leptospirose é grande com a água que carrega lixo e o amontoa perto das casas, o que é um atrativo para os roedores. As crianças aproveitaram para brincar sem saber que a saúde está em risco. Essa mulher aproveitou a água para dar banho no cachorro. A defesa civil do município já começou a se reunir com os secretários para discutir como será a ação em prol das famílias. Algumas já foram levadas para hotéis e mais de 30 estão abrigadas aqui no parque de exposição. Já foram 1.100 famílias atingidas de acordo com o registro da defesa civil, sendo que três delas tiveram perda total dos bens e foram levadas para hotéis. Segundo o secretário de finanças, a reposição dos bens para essas três famílias será feita pela Secretaria de Promoção Social e Trabalho. A assistente social deve estar repondo os utensílios imóveis necessários para a sua continuidade, o conforto de sua família, as condições mínimas e cama. Ontem à noite nós já abrigamos ela em um local mais satisfatório para quem não tem nada, para quem perdeu o colchão, quem perdeu roupa, quem perdeu tudo. Aqui no abrigo, muitas pessoas já se acomodaram, enquanto outras ainda estão chegando. O espaço é pequeno e a maioria das famílias é bem numerosa. Dona Anitta chegou ontem e está com a filha doente. As lágrimas da dona de casa não puderam ser contidas diante da preocupação, já que ela não conseguiu salvar nada de comida para levar para o abrigo. Não perdeu tudo não, porque está tudo lá em casa, né, porque não tem de ar. Não tem como trazer para cá? Como que tem que fazer? Não, porque lá a ponte encheu de água e carregou ponte, e todo ano essa liberação. Funcionários da prefeitura trabalham para colocar a lona como proteção da chuva. Mas aqui no abrigo, a situação ainda é um pouco complicada. As famílias reclamam das condições de higiene. Só há um banheiro para tomar banho e outro para outras necessidades. A partir de agora, né, que nós levamos elas para o abrigo, aí começamos a oferecer todo o suporte, tanto de alimentação, assistente social fazer levantamento, atendimento médico pré-hospitalar lá no local. Estamos montando um posto de atendimento de saúde lá no local. E questão das famílias, né, das crianças que vão para a escola, nós vamos fornecer todo o transporte também necessário para estar levando essas crianças para continuarem frequentando as suas aulas normalmente. Espero primeiramente em Deus e que essas autoridades façam o que é justo em vez de nosso sofrimento, não é só meu, como todos os pobres que moram no Baixão. E agora vamos voltar com o advogado Paulo Barradas, que conversa com Larissa Cristina sobre o tráfico humano. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Outro caso, ele veio à tona recentemente, sobre uma mulher que durante dois anos ela foi obrigada a se prostituir num garimpo na Guiana Francesa. Doutor Paulo, ela falava principalmente sobre os traumas que ela carrega até hoje deste crime que ela sofreu, principalmente porque isso já aconteceu há 14 anos. Então, existe algum serviço de proteção, de cuidado a essas vítimas? Estes traumas, não raro, são irreversíveis. É uma violência extrema, um limite extremo de violência ao que o ser humano pode ser submetido. Mas o Estado tem redes de proteção social que acolhe essas pessoas e que trata essas pessoas para que elas possam reiniciar a sua vida da forma o mais próximo possível do que estava antes de acontecer esse crime, que na verdade é um crime. Nós falamos, doutor Paulo, muito no início do jornal, a questão portuária aqui do Estado do Pará, que vai ter uma atenção maior da igreja, por onde é constatado muito este crime. Mas também é importante que a gente esclareça que a área portuária é uma área de suma importância para a nossa região. Sem dúvida. A economia da nossa região, seja a economia formal, seja a informal, passa praticamente toda ela pelos portos e não poderia ser diferente diante das características geográficas que nós temos. E os portos são locais onde o desenvolvimento acontece na nossa região. Onde vem a farinha, por exemplo, que abastece as cidades, normalmente produzida no interior, a maior parte vem para cá. Onde vêm frutas, verduras, legumes, enfim. Onde as pessoas fazem a sua vida caminhar e o seu local desenvolver, a sua cidade desenvolver. É lógico que não existem só crime nos portos. Só que, como os portos são muitos, pela nossa característica geográfica, alguns deles são privados. E, portanto, o que acontece lá dentro, ninguém sabe. É possível que aconteçam coisas boas, é possível que aconteçam coisas não tão boas assim. E é exatamente isso que se pretende resolver agora. Que cuidados a gente deve ter, Dr. Paulo, justamente, principalmente nesses locais ou nesses municípios mais afastados, onde a gente sabe que as informações elas são um pouco mais raras, né? Então é difícil a população ter essa atenção maior. Que cuidados devem ter? Para não ser seduzido para isso. Olha, a sedução normalmente ela se dá com promessas de uma vida maravilhosa e riquíssima e em uma riqueza nababesca. O evangelho de domingo, agora, passado, falava que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, porque senão, fatalmente, amaria um e odiaria o outro. E é por aí que vai a lógica da coisa. É aquela velha história de quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Se a promessa de trabalho for uma promessa em outro local, onde você já vai ficar vulnerável, porque você está em outro local, e prometer muita coisa, muita riqueza, muita estabilidade, oportunidade para a família toda, desconfie. Certifique-se de que realmente é uma proposta séria, porque pode não ser. O convite, a sedução do tráfico humano é um convite que faz as pessoas sonharem. E a partir do momento que elas passam, iniciam o sonho, elas já morderam a isca. Elas mesmas se deixam levar por isso, buscando quem não quer. Uma vida melhor, uma vida mais estável, uma vida mais digna para si próprio e para a família. Mas, milagres econômicos não existem. Então, muito cuidado com as propostas que prometem muita coisa, porque, não raro, elas podem lhe tirar coisas preciosas e uma delas talvez seja a liberdade. Obrigada, doutor Paulo, pela sua presença, pelas suas informações. Eu lembro que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras e esclarece temas relacionados à nossa cidadania. Para participar ou sugerir temas, basta ligar para a gente para o 40 06 9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Paulo. Hoje, muita gente compra as hortaliças em supermercados e feiras livres, mas é possível preparar receitas com vegetais cultivados em casa e nem precisa muito espaço. Espaços grandes ou pequenos não são um problema quando o assunto é horta caseira. E comer verduras e legumes colhidos na hora não é privilégio de quem mora no interior. É possível ter sua própria plantação em casa ou no apartamento. Para que o plantio de uma horta caseira dê certo, são necessários alguns fatores. Primeiro, escolher o lugar da casa adequado para esse plantio, um lugar que tenha entrada de luz. A partir desse momento, decidir que hortaliças você gostaria de plantar. Dúvida resolvida, parte-se então para uma terceira etapa. Preparar o recipiente que receberá essas hortaliças. Uma pessoa quer ter uma horta caseira em casa. Então, a formação da horta nasce por fatores básicos. A pessoa deve ter um ambiente que propicie entrada de luz. A partir do outro ponto, a gente tem que ter o quê? Um recipiente. Se essa pessoa tiver, ou seja, solo, uma área que tenha solo descoberto em casa, ali pode ocorrer a formação de uma horta. Se ela não tiver um apartamento em algum outro lugar, até dentro de uma própria empresa, que favoreça aquela entrada de luz, ela pode trabalhar com recipiente. Dentro desse recipiente, ela pode formar a horta. Os recipientes podem ser os mais variados. Desde jardineiras e vasos de plantas, até garrafas pet, telhas sem uso e copos descartáveis. E cada recipiente pode ter mais de uma espécie de hortaliça. Nesta jardineira, por exemplo, o Ítalo montou uma pequena horta. Primeiro colocou o seixo para a drenagem da água. Depois colocou o substrato e plantou cebolinha, chicória, sementes de cheiro verde e alface. O cuidado agora é só em irrigar a horta no início do dia e no final da tarde de forma moderada e observar todos os dias a horta até o momento da colheita. A colheita vai depender da espécie em si. Tem espécie que apresenta em termos de 40 dias e já estão prontas para a colheita. A questão do aspecto visual da planta, isso é bem característico. A planta vai ter que manifestar um vigor. O que seria esse vigor? A planta está intacta. Algumas hortaliças têm um verde bem intenso. Não apresentar mau cheiro. Às vezes ela tombando já pode ser sinal de algum problema que foi ocasionado. Pode ser do solo, pode ser por excesso de água, pode ser praga. Então são diversos fatores que podem fazer com que a minha horta em casa não dê certo. Mas se trabalhar que essas questões são fundamentais, desde o comer, como um bom substrato, irrigar diariamente, visualizar a planta diariamente, com certeza no final a planta vai estar pronta para ser consumida. Na horta caseira é possível plantar jambu, rúcula, caruru, salsa, cheiro verde, espinafre, manjericão, pepino, pimentinha, chicória, diversas espécies de hortaliças, para garantir uma boa salada ou um tempero à comida. A importância da horta, ela nasce pela necessidade, sim, da questão da saúde da pessoa. As hortaliças, elas são os componentes principais em termos da própria nutrição da pessoa e promover aquela famosa resistência na saúde da pessoa. Em termos disso também, a questão da culinária. As hortaliças, elas promovem um sabor diferente à comida. Então, a pessoa torna a comida mais gostosa, mais saborosa, até o ponto de dar uma característica diferente naquela comida. Mas as hortas caseiras não melhoram apenas a alimentação. São também uma terapia contra o estresse diário. Ter uma horta em sua casa vai muito além da questão de consumir, do consumo, da questão de saúde. É a questão também da pessoa ter uma atividade, se focar. Às vezes a pessoa pode estar estressada, do dia a dia, cansada. Fazer aquele exercício ajuda muito a própria pessoa. E agora vamos falar de arte e cultura. Foi prorrogado para o dia 15 deste mês o período de visitação da exposição da Auxílio Jurandir, Barro do Princípio do Mundo. A mostra está aberta ao público em Belém desde o dia 3 de janeiro, no Hangar Centro de Convenções. Doze painéis didáticos contam a biografia e a cronologia de um dos maiores romancistas paraenses. Natural de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, D'Auxílio foi romancista, jornalista e professor. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 18 horas. Os animais de estimação, como cães e gatos, já podem tirar passaporte para viagens nacionais e internacionais. O objetivo com a missão, com a emissão deste documento, é facilitar as viagens dos donos com seus animais. Até o momento, o passaporte só é aceito para os países do Mercosul e em voos domésticos. Para emitir o documento, chamado de Passaporte para Trânsito de Cães e Gatos, é necessário que o dono entre em contato com a Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. Este passaporte tem validade durante toda a vida do animal e conterá dados gerais, como nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento e pelagem, além de informações atualizadas sobre a saúde do animal. De acordo com o Ministério da Agricultura, o documento foi criado devido ao aumento da quantidade de passageiros que viajam com animais domésticos. A estima do Ministério é que o trânsito internacional de cães e gatos corresponde a 0,1% do total de passageiros. Entre os principais destinos dos animais estão os Estados Unidos, a Europa e os países do Mercosul. Estão abertas em Belém as inscrições para uma oficina de canto popular no Instituto de Artes do Pará, com o músico José Luiz Maziotti. Marcos, a oficina acontece entre os dias 17 e 22 de março. As inscrições podem ser feitas em duas turmas, uma pela manhã e outra pela tarde, com 15 vagas cada uma. Este curso é voltado para cantores profissionais ou semiprofissionais, aqueles que cantam na noite ou que queiram gravar um CD. Todo o curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas na sede do IAP, em Belém, que fica localizado na Praça Justo Xermão. Darice Cristina, para o Nazaré Notícias. Também uma outra oportunidade. Estão abertas as inscrições para o quarto encontro de educação ambiental em contextos escolares. O evento será realizado em Belém, no Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA, de 26 a 28 de março. O encontro vai discutir os caminhos para repensar práticas de educação ambiental nas escolas. O prazo de inscrição vai até sexta-feira, dia 7 de março. Os interessados em participar sem trabalhos devem se inscrever até o dia 21 deste mês. O encontro é aberto a professores de educação básica e alunos da UEPA e de outras universidades. Neste período de chuvas, elas aparecem por toda parte, coloridas ou simples. Grandes ou pequenas, as sombrinhas já ganharam as ruas de Belém e são um acessório indispensável para os paraenses nesta época do ano. Por precaução, para se proteger do calor ou para não se molhar. A sua origem passa pelo Egito, pela Grécia e até pela Pérsia. Mas é na cidade das Mangueiras que, na hora da chuva, antes ou depois, ela está na maioria das mãos. Popularizado no século XVII pelas francesas, o utilitário já é quase um acessório. Na Belém, que não é a da bela época, mas onde é sempre época de usá-las, as sombrinhas podem ser encontradas nos mais variados tamanhos, cores, estampas e modelos. E, é claro, principalmente, nos primeiros meses do ano, na mão ou na bolsa, ela não pode faltar. Vendedora de sombrinhas há 15 anos, dona Marilene se orgulha de sua história e de já ter consolidado sua clientela. Tem que ter sombrinha na bolsa para não pegar o sol e nem a chuva, né? Às vezes está sol quente, é que é um chuvisco, aí já vai adoecer, né? Aí tem que ter uma sombrinha na bolsa. Então, todo ano, o ano todo a gente vende sombrinha. Nós temos cliente o ano todo. Às vezes, bandalha, eu esqueci. Ah, eu vim aqui, eu quero dar aquela. Aqui tu me vendeu boa. Eu vim comprar, eu quero dar aquela. Não tem, mas amanhã tem. É, só vem buscar. Objeto indispensável, né? Aqui, para a nossa cultura, ela faz parte, né? Belém é mesmo cheia de cores, cheiros e sabores. Tudo isso somado à simpatia do belemense e ao clima ameno do inverno amazônico, dá à cidade seu ar acolhedor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página do Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí